Levantou cedo. Só fez esse esforço para vir esquiar? Sim. Já estou esquiando há uma hora e meia. Meus parabéns. Principalmente porque voltou de madrugada. Está vigiando meus horários de chegada e de saída. A Nilay tinha saído ouvir enquanto esperava por ela. Você está no quarto ao lado e não é muito silencioso. Ouvi até quando se jogou na cama. Devia ir com mais calma e pensar em acabar com suas saídas noturnas. Por que tanto interesse em mim? Assim eu fico comovido. Lamento por sua noiva. Deu esperança a ela, mas sei que vai deixá-la. Acha mesmo? Eu acho. Nunca veremos entrarem na igreja. Quer apostar? Tudo bem? Vou apostar o quê? Um vidro de perfume. É, mas sei que vai deixá-la. É um vidro de perfume. Belu? Belu, a sua família está para chegar. Belu, precisa acordar. Está bem. Vá ver se tem alguém lá fora, para que eu possa ir ao banheiro. Vamos? Está bem, eu já vou. Ainda vão demorar um pouco. Vá ver, por favor. Pode ir, tranquila. Tchau. 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 Tchau.